E aí pessoal, se você está no hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, galera, está fazendo uma chuvinha legal aqui onde eu moro, então se o áudio ficar um pouco chubiscado no fundo aí, vocês já sabem o motivo. Galera, notícia de última hora aqui, Jason Marro, cara, se você não conhece a vida dele, está na descrição aí, um vídeo de uns 15 minutos que eu já fiz, sempre dá boas notícias para a gente e se liga nos tweets, cara, na sequência de tweets que ele e o Tomasso deram para a gente aqui referente à questão de lags agora por volta das 9 horas da noite de hoje, que é uma quinta-feira chuvosa aí, beleza? Abre aspas, para aqueles de vocês que costumam desligar a água animada para reduzir o lag do jogo, isso foi corrigido, vindo agora para uma versão futura, fecha aspas. Interpretação aí do Paradoxo, galera, para aqueles que geralmente desativavam a opção que é clássica, todo mundo deve fazer isso, eu já fiz algum dia, pelo menos quem não tem o dispositivo tão bom, para você que desativava aquela opção de água animada, que geralmente fica uma água transparente ali de uma cor diferente e reduz o lag do jogo, isso modificava, se não for enganado, a água e a lava e agora parece que nós não teremos mais essa opção no Mine, essa opção vai ser retirada e aí você me pergunta, cara, mas por que isso e tal? Antes eu quero que vocês reflitam sobre um outro tweet aqui do Tomasso, é fora da sequência, mas o Tomasso fala o seguinte, a GPU foi acelerada devido a texturas animadas que agora trabalham, que agora funcionam, nós removemos a opção inteiramente porque agora elas estão livres, porque agora ela está livre. Basicamente o que o Tomasso quer dizer é que ao invés da gente ter uma mecânica que altera as texturas dentro do jogo e, por exemplo, se eu tiver uma árvore e eu quero que ela se mexa, um botão possa fazer isso, a própria textura já vai se encarregar disso, no caso da água, antes uma opção fazer a água se mexer e agora naturalmente a textura vai poder fazer isso, que vai reduzir muito o lag, muita programação e quem sabe até o tamanho do programa em si, do Mine em si. Eu sei que é esquisito de se pensar, mas parece que texturas animadas, cara, estão por vir no MCP e texturas naturalmente animadas. Talvez isso já faça parte daquela nova interface do pistão, existe uma coisa bastante interessante aqui que um seguidor do Jason perguntou para ele, então aqui o seguidor pergunta se mesmo aquelas florestas densas, ou seja, florestas com muitas árvores, esses bugs, esses lags continuariam, e aí o Jason respondeu da seguinte maneira, infelizmente as florestas são um outro assunto que requer uma correção diferente. Então, geralmente quando você está em um bioma que tem muitas árvores, tem muitas entidades no mapa, beleza? Pode ser que mais mobs spawne, que exista uma quantidade maior de informação na tela, que o celular processe mais chunks e aí você tem um lag maior no celular. Então não tem nada a ver com a textura aí, isso é uma outra questão, então não esperem que uma correção de lag faça o seu Mine rodar 100% aí, seu Mine ainda vai travar, cara, e os pistões estão vindo aí para isso, você sabe, né, vocês estão ligados aí no canal. Cara, comenta sua opinião aí embaixo, o que você achou dessa notícia aí, haverá sim menos lag no Mine, pelo menos com relação a isso, o Anti-Aliasing, cara, o AA também está vindo aí para isso, então os desenvolvedores estão fazendo aquilo que eu tenho recomendado aí nas últimas análises, cara, focar em reduzir lag, focar na galera que tem dispositivos não tão potentes assim, para todo mundo poder jogar online, cara, Então pode ser que dispositivos que não suportem o MCP 0.14 hoje, amanhã suportem a 0.15 de boa, cara, o que pode ser bastante bom, né, pode ser bastante bom, galera. Galera, se vocês curtiu o vídeo de hoje aí, solta deixando seu like, se você não gostou deixa o dislike, manda calma, joga o jogo, falou e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.